Tá aí o jogo Pong, é um jogo eletrônico de esporte de arcade com temática de tênis de mesa, com gráficos bidimensionais desenvolvido pela Atari e lançado originalmente em 1972. Foi um dos primeiros jogos de arcade e ele foi criado por Alan Alcorn, como um exercício de treinamento atribuído a ele pelo cofundador da Atari, o Nolan Bushnell. Mas o Bushnell e o cofundador da Atari, Ted e Debney, ficaram surpresos com a qualidade do trabalho de Alcorn e decidiram fabricar o jogo. Bushnell baseou o conceito do título em um jogo eletrônico de ping-pong, incluindo no Magnavox Odyssey, o primeiro console doméstico de jogos eletrônicos. Em resposta, a Magnavox mais tarde, infelizmente, processou o Atari por violação de patente. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa história do Pong? Como podem ver aí no vídeo, tem uma nova reprodução do Pong, tem até RGB bem atualizado, pra você jogar com a família. E esse tá disponível aqui no Franca Shopping na cidade. Espero que tenham gostado desse vídeo, deixe o seu curtir e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, tchau!